Eu pedi a ela que lembrasse de mim em uma só palavra Eu pedi a ela que lembrasse de mim em uma só palavra Tudo que eu quero é vê-la feliz No amor verdadeiro, amor correspondido Amor eterno, comigo em uma só palavra O amor Lembre-se de um anjo que pintou asas com seu nome Eu pedi a ela que lembrasse de mim em uma só palavra Eu pedi a ela que lembrasse de mim em uma só palavra Tudo que eu quero é vê-la feliz No amor verdadeiro, amor correspondido Amor eterno Comigo em uma só palavra O amor 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 O amor